E hoje eu estou aqui e o meu pai, quem não viu, ainda não foi postado o vídeo, tá? O YouTube ainda tá carregando pra postar o meu vídeo que eu coloquei, ó, passem lá, que tá muito. Eu falei que algumas vezes eu não vou dizer que vocês precisam pra falar, tá bom? É muito importante. Por quê? Tá, eu vou falar, não quero que vocês achem que eu devia morrer de surpresa. Então, o meu pai vai ter um papo, eu vou passar com ele. Gente, nós, que eu sou o meu irmão, não vou falar. Ai, gente, vocês querem que eu mande alguma... Ai, tá, eu vou falar. Vocês querem que eu mande alguma linha de merode, porque eu tô doente. Por favor, gente, porque eu gosto de apoio de vocês, apoio de vocês, me dá muita paixão. Eu não vou passar, viu, todo dia. Que eu sou ruim, que... Calma, gente, já volto. Eu tô gravando esse vídeo, acho que na oito e meia, e... Tá bom, mas eu vou mostrar a coisa no Natal. Eu vou ganhar LOL. Vocês não sabem o que é LOL? É uma bonequinha, que vem em uma bolinha. Gente, olha que eu tô fazendo LOL. Eu fiz aqui, ó, uma LOL, mais cor feia, mais feia, e vou tirar a princesa, e fiz ela que eu acho que ficou mais fofinha. Qual vocês gostaram mais? Nenhum, mas o link embaixo no comentário, por favor, você. Ai, você gostou? Ai, eu nem que desse vídeo. Não esquece, tá aqui em cima desse comentário, aqui em cima, de cartas, pra você assistir. Eu fiz folhetinho, ó, mas eu não vou mostrar nesse dia. Porque eu não quero mostrar nesse dia. O pai, não é que tu vai criar um canal? Vou criar um canário. Canal, canal. Ah, um canal. E se você já assistiu hoje, que o meu pai vai criar um canal, corre lá, ele vai criar um dia, é, papá? Papá, papá, eu tô chamando meu pai de papá. De papá, eu amo comer. Olha aí, meu tato. Olha aí. E ainda não, você é minha mãe. Olha aí, pessoal, olha aí, pessoal. Olha só meus sorrisos. Ah, bolinha. Então, é isso aí. Eu não quero mostrar o seu like. E o mesmo vídeo é 5 mil likes. Eu sei que vocês conseguem, não é tudo. Mas eu acho que vocês conseguem. Não vou duvidar. E se inscreve no canal. O canal da minha prima. Então, gente, foi isso que eu já falei. Então, dois likes. A meta é 5 mil likes. Que... Tá, já vou. Se inscreve no canal da minha participação. E um grande beijo. E me segue no meu sério. Mas eu fiz. Porque eu não sei como você... Mas já me saia de lá. Pra ver como você consegue escrever. Ali, sim. Olha o pandinho aqui. Eu acho que pode falar. Uma coisa que começa. Cariça, grandinha. Então, um grande beijo. Tchau. Dá tchau. Então, deixa não lá. Segura aí. Segura. Tchau. Minha mãe, agora eu vou dormir de roupa. Tchau.